E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje a gente vai fazer aqui um rolê noturno. Mano, hoje eu tô aqui de Corvetão, tá ligado? E vai ser com esse carro aqui mesmo que a gente vai sair no rolê noturno, mano, com o meu Corvette. É final de semana, é dia de dar uma volta, refrescar um pouco a cabeça, né? Cês sabem que eu adoro fazer esse tipo de vídeo aqui no canal. Desde o começo do canal eu faço esse quadro aqui, que é o quadro de rolê noturno. A gente faz tanto de moto quanto de carro. E hoje é dia da gente sair com o Corvetão pra causar. Mano, tô muito feliz com o meu carro novo. Chegou, tem pouquinho tempo aqui, tá ligado? E já tá dando o que falar, mano. A gente já tá se divertindo demais com ele. E não tem nada melhor do que sair e dar aquela causada. Vamos dar aquela ligadinha, né, rapaziada? Ó. Apertou aqui, papam. Exe, Maria. Aí, ligou, hein? Aí, ó. Já tá esquentando. Porque, mano, rolê noturno, o carro tem que tá quente. E eu vou te falar, eu curto dar as aceleradas, tá ligado? O carro já tá um pouco quente, como eu já dei hoje, eu tô até ventrinha. Mas vamos ligar mais um pouquinho aqui, né? Antes da gente sair. Aí, ó. Deixar aquele... Dar aquela ligada. Vamos ver quanto tempo ele demora pra desbloquear aqui o volante. Depois que dá a partida. Ele demora um tempinho, mano. Demora um tempinho, hein? Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, aí. Vai ou não vai? Aqui ele vai? Puxa. E aí? Aí, meu Deus. Aí, meu Deusão. Ih! Desligou mais tudo. Aí, pronto. Agora liga tudo de uma vez também. E aí, só alegria, né? Coloquei aqui, ó. O painel tá nesse mote de corrida aí. Vocês acham que o rolê vai ser emocionante agora? Doente ou não? Mano, os termos vão ficar flor da pele desse carro, tá ligado? É algo surreal, sabe? Algo surreal. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo igual esse que vai sair. Lembrando que tá saindo vídeo novo meio-dia e seis horas da tarde, todos os dias. Então, fica ligado. E me segue no Instagram aqui, ó. Que é Mike Moraes. Que eu ando postando muita coisa por lá. Inclusive, eu postei um videoclipe muito foda com o carro lá. Então, já corre lá no meu Instagram e me segue. Bom, chega de enrolação. Né? Vamos sair daqui, ó. Colocar aqui na rézinha. Olha, já ligou a câmera. E só alegria. E aí, rapaziada. Chegamos no Porta Balazão. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, tá? E aí, rapaz. Você é louco, hein, mano? Mas vamos conhecer o território aqui, ó. Rapaziada, se dá cansado. Vamos dar uma olhada aqui no que tá acontecendo. Né? Viu o movimento primeiro, tá ligado? Viu o movimento primeiro. Que, mano... Olha o noturno aí, né? Olha o noturno aí, né? Valezão noturno. O negócio é louco. Vamos botar umas GoPro diferente aqui hoje. Espero que vocês gostem aí. Deixa o like aí, mano. Que ajuda muito aí. Eu sei que vocês gostaram mesmo do negócio. E aqui na gente tem que ir mandar desse jeitinho. E aí, vamos botar uma olhada aqui. Oi! Opa! Opa! O cara chama na rua, né? O negócio é louco. Não, vai pra ver que tá... Vamos voltar aqui. Voltar aqui mesmo. Eu sei que tem uma baladinha aí pra frente aí, que tá fomegando também. Tem uma baladinha toda. É, meu, meu. Fotozinho não vai causar. Fotozinho não vai causar. E esse fotozinho ali tá pesado aí. Olha o... Fotozinho. O cara tá gritando do outro lado da rua. Força, hein? É, doido. Salve. Mano, podia ser igual a XJ aqui, hein? Acelerar e dar um cortão, tá ligado? Acelerar e dar um cortão. Podia ser igualzinho a XJ. Nossa senhora. Cê é louco. Cê é, moleque. Mano, cuidado, gente, encada. Mano, tem que tomar cuidado, porque senão o carrinho até roda, tipo. Sério, mano. Ele até roda, rapaz, cara. O negócio é... É louco, filho. É mais pado aqui do que parece ser, esse mancada. Não sei se é porque ele é leve, esse carro, sabe? Ele é bem leve, mano. Tem umas partes com pés de alumínio, filho. Os caras gritando, né? Aí sim, reconheço meu trabalho. Vocês pegam sempre surpresa, vocês são foda. Que sonzica, vocês são zica. E aqui, ó. Essa aqui, ó, australiana. Essa é a australiana, filho. Essa é a australiana, o negócio. Plantada, gente. Plantadão. A australiana devagarzinho, né? Passa bem devagarzinho. Devagarzinho mesmo. Tá ligado? Liga seta! Vamos pro outro tempo. Ah, caramba, mano. Liga seta. Caramba, mano. O carro tá de atravessada ali na rua, cara. Quer que eu tava mais seta ainda. Mais seta ainda. Ó. Vamos ver. E aí? Vamos catar o moral, cara. Vamos, gente, corta, corta, corta! Nossa, nadadinha. É. Mano, não dá pra subir o giro. Tipo, você tá engatado, tá ligado? Por que eu tô vindo pra esse lado aqui de novo, meu Deus? Meu Deus, Jesus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Mano. Estricadinha. O negócio tão puxadão assim. Já é brutão, hein? É. Vou colocar aqui no modo drag, né, mano? Já abre até o giro, ó. Já abre até o barulho. Nossa. Não, né, rapaziada? Vocês acham que eu vou mudar o painel aqui? Vocês querem que eu mudo o painel? Vamos mudar o painel pra vocês verem. Vamos mudar o painel ali, mano, hein? Só sair aqui da tratoria. Vou mudar o painel, vocês verem que dá hora. É, fica da hora mudar o painel, mano. Eu gosto, tá ligado? Eu sou meio... Não gosto de que eu gosto de estar mudando sempre, sabe? Mexendo nas coisas. Então daí que vem, ó. Ah, então aqui ali, ó. Tá, tá. Colocado esse aqui, ó, no track. Ó. Ixi, maria, onde que ficou? Agora lá o giro, o giro fica ali, é um macho ali, no canto grandono. Isso é um negócio doido. Você vai encostar aqui o Hidro, né? Ó. Nem parece mais que... Que é um carro conversível, né? Sendo conversível. Tem que tirar do braço. Tô ficando forte depois que eu cobrei o porvédio, olha lá. É, eu tô... Tô até voltando. Voltando mesmo a fazer academia, mano. Porque esse ano eu vou fazer um projeto de um shape meu. Tirar essa pança aqui. O que vocês acham? Comenta aí se vocês acham que eu devo fazer vídeo. Mas eu acho que eu vou sim, mano. Tô querendo, hein? Vem aqui, ó. A madeira fica legal, né? Pra rizar. Mano, esse filme tá escuro, hein? Tá, pingo. Aí, rapaziada. A felicidade hoje deve estar um pouco quieta. Mas, né? Tama aí, tá uma folha de corretão. Tem coisa melhor, tá ligado? Dá uma rolação de corret. Ah, ah. Finalmente na cara, tá ligado? Tá bom demais. E a distância ali é monstra, hein? Ó. Tá dando um pouco no corretão. Vou mudar aqui o painel, né? É. Aqui o painel. Tinho de tampão. O gatão. Por isso que aqui, eu gosto desse aqui. Tô lindo. Mas ele acha legal. Bonito, né? Bonito, mano. Sei lá. Mas os sinips. Esse post aqui. Esse post aqui, né? Já causou muito, hein? Já causou muito nesse post aqui, hein? Um trem aqui de motórica, mano. Pra causar. Ô, Léo. Meu Deus. Encontrei o Léo no rolê noturno. Mano, tô andando, hein? E aí? Tá de boa? Tá de boa? O que você tá fazendo? Tô gravando. Tá gravando? É. Você só dá uma música aqui. Tá de boa? Tá gravando mesmo? Tô. Vamos dar uma volta, então? Dá uma rolê? Vamos dar uma rolê. Vamos? Pode, tio. Tá de carro? Ah, o camaro ali. Aí, rapaziada. Encontrou o Léo do nada. Do nada, do nada, do nada. Vamos passar aqui, velho. Para aí, um pouquinho. Opa. Passa aí, parceiro. Cuida pra passar em cima de mim aí, parceiro. Você passar em cima de mim, parceiro, fodeu. Eu vou conseguir esse posto aqui, velho. Confirma, filho. Calma. Esses infuminites aqui. Não sei se tá igual era das antigas aqui, tá ligado? Mas, né? Que de novo. É. Não, prinha. Não, prinha. Isso, eu sei, velho. Agora, agora, o camaro e o corvetão, você acha que vai causar? Aí. Quero ver não causar, não, filho. Deixa eu tirar a câmera aqui do... Coisa aqui, um pouco. Vou filmar ali, o Léo. Não, não, não lembro. O Léo de camaro. Tá atrás de quem? Acho que tá, né? Aí. Da hora, hein? Mano, dá improviso como pode, né? Pega uma câmera do nada aqui do painel, enfia na cara. Já era. É monstro, filho. Nossa senhora, que nervoso. Já é, moleque. Já é, moleque. Camarão também tá com um barulhão monstro, né, rapaziada? O camaro, né? Fala aí. Tá com um barulhão nervoso com o camaro. Ó, fala com um barulhão nervoso com o camaro. Aí sim, hein? Ai. Tá com um barulhão por cada hora, hein, mano. Contra o moleque por cada hora, hein? Aí. Ih, fechou o seu barco. Fechou, fechou. Marguerou. Marguerou. Causa, hein? Causa. Causa. Mano, não sei se vai ter mais nada aqui nessa cidade. Não, acho que cidade tá bem fraca, né, Léo? Hã? Cidade também fraca? Cidade? É. Mas tá morto. O que você tá fazendo? Tá abastecendo? Abastecendo. Ah, pode crer. Eu cheguei em casa nova. Tá bebendo muito aí, Léo? Não. Quantos quilômetros tá fazendo por litro, Léo? Não, dois. Sério? Ah, uns quatro, sim. Tá, tá. Aí faz quatro. Sabe o que eu não vi certo ainda? Na estrada fez oito. Oito? Oito. Tá bom. Mas na estrada. Vamos já ir mandando aqui? Ah, acho que sei, né? Então vai, vamos ver. Bicho, é doido? É, rapaziada. Rapaziada. Os carinha dos carros ali, tá? Tá deixando uma onda aqui. Não é gostoso, não. Você é louco, filho. Vai calçando demais, né, rapaziada? Ó. Tá mandando aqui, ó. Vou pegar aí. Não sei se tá. Tá da hora. Sei que, mano. É. Pô, lesão, ficou louco, hein? Calçada, né, mano? Calçada. Tive que pra encontro aí na cidade, por que eu fui te falar. Ficado dentro de casa, trancado também. É foda, né? Tive aí carro novo agora. Só alegria. Tem um baradinho aqui, velho. Tem um baradinho aqui, velho. Tem um baradinho lá, velho. Ah, vou fazer o seguinte, mano. Vou ver que não encontro aqui pra aprontar. Os caras no carro, os caras estão rindo, rindo, rindo. E segue o rolê, né, rapaziada? Uma passadinha, mano. Porque... Pra ver se não, ele não vai encontrar o interesseiro, não vai encontrar nada. Nossa, o cara fez final de manco por mim ali, mano. Ô, louco, tiozão. Ô, louco, tiozão. O corbete é um pouco. Falou, Léo. Léo falou que vai partir, rapaziada. Léo falou que vai partir. Rolê é doido. Rolê é doido, filho. Vamos partir nessa, né? Ah, Léo. Chega de acelerar, né? Léozinho do rolê também, mano. Você viu? Encontramos o Léo, mano. Que loucura, né, mano? Causamos junto de Camaro e de Corvette, mano. Por essa eu não esperava, tá ligado? Todo rolê noturno agora eu tô encontrando meus amigos, né, mano? Coisa de louco isso aí, velho. Vamos ver quem que a gente encontra aí da próxima vez. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que a gente vai acabar encontrando no rolê noturno. Aqui em Londrina. Deixa aí nos comentários que eu vou estar de olho. Bom, gente. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Meio dia e seis horas da tarde. Tem vídeo aqui no canal. Então fica ligado. Ativa o sininho aqui, ó. De notificação. E vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Valeu e fui.